Nas últimas eleições, o PDT concorreu com grandes e tradicionais forças da política estadual e obteve êxito. Além de Dourado, segunda maior cidade do Estado, hoje PDTistas administram prefeituras estratégicas para Mato Grosso do Sul. O partido elegeu vereadores em quase todos os municípios. Em Campo Grande, formou uma bancada experiente e extremamente capacitada. Garantiu na Assembleia a sua representatividade com quatro parlamentares. E na Câmara Federal, este ano, o deputado Dagoberto vai ocupar a liderança PDTista. O desafio agora é alcançar resultados ainda melhores para 2010. A partir de um calendário nacional, o PDT vai traçar seu planejamento estratégico com as bases e se dedicar na formação de novas lideranças. É o PDT que, com seu apoio, amplia ainda mais o seu espaço no cenário político.